olá pessoal estamos iniciando mais um vídeo e hoje nós vamos podar estas roseiras que tem aqui do lado de casa essa aqui é a rosa mesquita rosa menina temos aqui rosa vermelha rosa 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 lilás temos algumas hortências por aqui então além da poda da rosa nós também vamos fazer uma limpa aqui que esses dias tem chovido muito e apareceu muita erva daninha como podemos ver aqui aí quando tirarmos fizermos a poda e tirarmos esse mato nós vamos colocar esterco e futuramente nós vamos fazer um novo vídeo e mostrar a vocês como é que ficou as roseiras depois da poda que elas costumam ter uma boa floração depois da poda fique conosco até o final do vídeo deixe seu joinha seu like se inscreva no canal ativa o sininho eu estou estou fazendo a poda mas se você quiser pode pegar os galhos cortar tipo esse ou esse aqui e você planta e normalmente em torno de 90% desses galhos aqui eles pegam tem pessoas que acham que a rosa a rosa só pega se você tirar um galho assim ó se puxar aqui assim ó só se pegar dessa forma aqui ó aí acha que assim é que pega mas não você pode fazer igual fiz aqui ó cortei ó você coloca no solo não pode deixar murchar senão aí e normalmente não pega quando fica murcho mas ele fresquinho assim a probabilidade de pegar de 90% já podei a maioria das roseiras como você pode ver aqui então falta só esse canto de cá agora como eu falei que além da poda a gente ia tirar essas ervas ganinhas daqui o mato e fernando já tá fazendo isso as rosas e e tinando já terminou de capinar agora ele vai colocar o esterco de gado logo breve começa a sair o renovo e nesse renovo já vem o botão da rosa e brevemente eu faço outro vídeo e vou mostrar a vocês o resultado e como vai ficar esse roseiral aqui do lado de casa o esterco já foi previamente curtido a gente junta lá no curral e depois coloque em um local é para ele curtir então é isso aí pessoal se vocês gostaram do nosso vídeo podendo aqui as roseiras deixe seu like seu joinha se inscreva no canal ative o sininho um abraço a todos e até o próximo vídeo